Prontuário eletrônico vai agilizar atendimento de consultas e procedimentos pelo Sistema Único de Saúde. Em Sapucaia, o sistema já está funcionando. Escola de Qualificação de Trabalhadores Domésticos investe na capacitação com aulas teóricas e práticas. Banco de Olhos lança nova campanha de doação de córneas. Boa tarde. Um projeto piloto desenvolvido pelo Ministério da Saúde está agilizando e facilitando o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde. É o prontuário eletrônico. A meta é estender para mais 30 municípios até o final de outubro. O prontuário do paciente online. Assim, os médicos que atuam pelo Sistema Único de Saúde têm acesso às informações detalhadas de quem precisa. Indicações compartilhadas em toda a rede municipal, tanto na unidade de saúde da família, quanto em hospitais. Com a história clínica dele toda descrita, fica mais fácil do médico fazer uma hipótese diagnóstico, reduz a necessidade de solicitação de exames complementares, portanto, reduz o custo, agiliza o diagnóstico e facilita a conduta terapêutica deste usuário quando comparecer nesses serviços. É necessário o número do cartão SUS para que o paciente tenha estes dados coletados. No programa de computador são incluídas informações como endereço, profissão, histórico de consultas, doenças e até remédios prescritos. As relações com familiares também são correlacionadas. Determinada família pode ter alguma intercorrência, pode ter um histórico familiar de determinadas doenças, que isso já pode dar uma sinalização. A gente sabe que tem toda uma questão genética de muitas doenças, né? Tem todos os fatores, tem vários fatores, mas tem o genético, então a gente já consegue diagnosticar várias coisas a partir disso, né? Por enquanto, o prontuário eletrônico só funciona em Sapucaia do Sul em fase piloto, mas até outubro estará em 30 municípios do Rio Grande do Sul. Este prontuário só estará disponível para quem for atendido pelo Sistema Único de Saúde, e não para convênios particulares. Os usuários que têm planos privados, ocasionalmente eles vão ter atendimento na rede pública, nas urgências, nas emergências, nos períodos em que o plano dele não vai colocar serviço à disposição, mas ele não terá esse histórico clínico, porque essas informações não estarão compiladas juntamente com as informações dos usuários do SUS. O Banco de Olhos começa hoje mais uma campanha para estimular a doação de córneas. O Rio Grande do Sul quer zerar a fila de espera. Há quase 60 anos, o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre surgiu voltado para cuidar da visão das pessoas e incentivar a doação de córneas. Sempre houve campanhas aqui no Hospital Banco de Olhos. Faz parte da nossa missão conscientizar e sensibilizar as pessoas para esse gesto humanitário. Mas foi pelo número elevado de pessoas na fila de espera para fazer um transplante que a campanha se intensificou. Em quatro anos de campanha, o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre ajudou a reduzir a fila de espera para a realização de transplantes de córneas, passando de 930 pessoas para 28 no Estado. Esse ano, tecnicamente, a lista de espera está zerada. Faz parte, é aceito cientificamente, de que alguns pacientes possam esperar uma semana, 10 dias para fazer um transplante. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ocorrem de 50 a 200 casos de ceratocone a cada 100 mil habitantes no país. Uma das formas para tratar a doença, dependendo do caso do paciente, é por meio do transplante de córneas. A córnea é uma lente, a nossa primeira lente que está na frente da íris. Então, a gente consegue trocar isso. Então, o ceratocone é a principal frequência. Ela é mais comum em homens jovens e está muito associada à história familiar e também o ato de esfregar os olhos. Pode ser doada a córnea de qualquer pessoa que tenha falecido entre 2 e 80 anos. Quem quiser ser doador, precisa informar o desejo à família. Um ato humano muito grande, pode ajudar muitas pessoas, muitas famílias a ter uma recuperação dos seus entes queridos e da pessoa poder estar habilitada de novo ao trabalho, ao mercado de trabalho e à sua vida cotidiana. Veja no próximo bloco. Carros que vão participar do desfile temático da Semana Farrubilha estão prontos. Um curso para profissionais domésticas que desejam saber mais sobre as tarefas do cotidiano. Durante 4 meses, elas podem ter aulas teóricas e práticas em Canoas, na região metropolitana da capital. Graças a uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o Senac com verbas do Pronatec do governo federal. Uma casa completa, onde as alunas podem ter na teoria e na prática todas as lições para desempenhar o trabalho doméstico. Aqui elas aprendem como arrumar a cama, o roupeiro, colocar a mesa com perfeição, tirar o pó, entre outros. Mesmo quem trabalha há anos na profissão admite que com técnicas as coisas ficam mais fáceis. A qualificação é tudo, né? Para a gente ter um emprego melhor, né? A gente qualificado, a gente aprende outras coisas que a gente nem sabia, como é cidadania, como o curso que a gente tem agora de saúde, que a gente está aprendendo sobre as bactérias, sobre os micóbulos, tudo, né? Eu já trabalhei nesse setor, mas a gente viu que a gente sabia muito pouco ainda, que tem muito a aprender ainda. E a gente não aprendeu tudo ainda. E tem sido muito bom. A capacitação é dividida em oito módulos e entre eles estão questões fundamentais para que um trabalhador doméstico possa atender bem uma família. Como, por exemplo, relações humanas e ética e boas práticas na manipulação de alimentos. Abrimos e colocamos num outro pote e a gente vai ter que providenciar de usar o mais rápido possível isso aqui, para não esquecer na geladeira e acabar estragando o alimento, ter um desperdício. Na aula de boas práticas, as alunas também aprendem educação ambiental e cidadania. São explicadas tarefas básicas, como a separação do lixo. O nome já diz, né? Sim. É alguma coisa que está descartando, que é um resíduo que está seco. Já no lixo molhado, orgânico, onde está mais molhado? São o restos de alimentos. Evitar a contaminação de alimentos requer cuidados especiais. E o que parece ser de conhecimento comum, muitas vezes não passa de mito. Lavando as carnes vai dar mais oportunidade para os microrganismos se desenvolverem. Pegou a carne, faz os cortes, faz o preparo e não lava-se carnes. Isso é uma coisa que muita gente faz. Outra coisa em relação ao armazenamento, né? Depois de um preparo do alimento, está pronta a comida no fogão. Fez a refeição, guarda eles nos potinhos e imediatamente na geladeira. Podendo ser quente, não vai estragar a geladeira. Para se qualificar, as alunas recebem auxílio de R$ 100,00 por mês durante os 120 dias de aulas. Vale transporte, lanche e cesta básica. Mais do que técnica, o curso aumenta a autoestima das profissionais e também pode garantir um emprego. Nós estamos fazendo o que a gente chama de banco de patrões. Nós estamos cadastrando pessoas interessadas em contratar essa profissional. E essa profissional, após os quatro meses de trabalho, após ter passado por todos os módulos, e nós considerarmos que essa profissional está apta para ir para uma residência, receber um salário digno, todos os benefícios que ela está apta a prestar esse serviço, ela será encaminhada para esses patrões. E tudo pronto para o desfile temático dos festejos farroupilhas no dia 19. Os carros alegóricos foram apresentados à imprensa no Porto Seco, zona norte da capital. O desfile da Semana Farroupilha, realizado desde 2003, este ano terá como tema o imaginário do gaúcho. Nove carros confeccionados por profissionais ligados ao carnaval, com desenho do artista Silvio de Oliveira, vão apresentar ao público contos, lendas e mitos populares do Estado. O negrino do pastoreio, por exemplo, o salamanco do jaral e o boi tatá, e vão mostrar também um pouco dos mitos, o grande mito da bruxa, do lobisomem, dessa coisa que é universal, nem é só do gaúcho. A gente tem uma equipe de dez coreógrafos, que é uma equipe de pista, depois tem cinco coordenadores de pista, tem diretor de palco, tem uma banda ao vivo, com os provincianos, fora o pessoal aqui do barracão, da construção, essa coisa de montagem. Mas é um desfile que a gente a cada ano está aprendendo a fazer melhor, cada vez deixando ele, torná-lo mais bonito, que essa é a pretensão da gente. O desfile deste ano também faz uma homenagem ao escritor Simões Lopes Neto, que resgatou em suas obras muitas das lendas que hoje são parte do imaginário do gaúcho. O autor de livros célebres, como Contos Gauchescos, é tema do carro que abre o desfile Farroupilha em Porto Alegre. A expectativa é de que o evento reúna 15 mil pessoas para celebrar a cultura do Rio Grande do Sul. O desfile temático começa às nove da noite, no dia 19, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias, e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho